Eu sei que quando você pensa em um carro de 600 mil reais, automaticamente vem na cabeça Porsche, BMW, Audi, Mercedes e companhia, mas este Lexus aqui, o novo RX 450 H+, também custa 600 mil reais, entrega mais luxo do que muito carrão famoso por aí. Duvida? Então vem comigo! Bom, que a Lexus está adormecida no Brasil nesses últimos anos, não é novidade para ninguém, poucos lançamentos, pouquíssimo volume de vendas, mas isso vai mudar justamente com este investimento bilionário da Toyota anunciado há pouco tempo aqui no Brasil para os próximos anos e obviamente que a Lexus, divisão de luxo da Toyota, faz parte deste plano bilionário, começando com a RX 450 H+, nome superlativo, preço também 610 mil reais e ele é o primeiro híbrido plug-in da marca aqui no Brasil, então este carro é um marco desta nova fase da Lexus no Brasil. A identidade visual aqui é bem semelhante aos outros carros da Lexus, com essa grade bem pronunciada, mas de acordo com a Lexus, a tendência visual dos próximos lançamentos é justamente seguir esta linha do RX 450. Então o capô é um pouco mais bicudo, a grade vem se integrando aqui com essa parte lateral aqui do para-choque, do capô também, o capô vai meio que abrindo, dando esse aspecto um pouquinho 3D, e para justificar estes 610 mil reais, eu separei cinco coisas que eu achei bem interessante nele. Bom, uma coisa que as fabricantes japonesas fazem muito bem são recursos práticos e objetivos para você usar ele no seu dia a dia, assim, nada muito espalhafatoso e obviamente no Lexus tem, né, algumas coisas que não são exclusivas dessa faixa de preso, como os faróis matriciais, que são aqueles faróis que se adaptam, né, ao seu modo de direção, você faz curva, eles vão acompanhando ali a iluminação, se tiver vindo um carro também do outro lado da via, ou se tiver com um farol alto, por exemplo, e esqueceu de desligar, ele vai abaixar automaticamente aqui para não ofuscar a visão de quem vem do outro lado, mas o que me chama a atenção aqui é esse esguicho aqui. Então, quando você aciona ali o limpador de para-brisa dentro da cabine, ele também vai esguichar os seus faróis para mantê-los limpos. Vale o registro de como vai ficar o seu farol, olha isso, está cheio de água, sabão, enfim, tudo misturado aqui, tudo escorrido para o capô também. Obviamente que se você tiver com o carro em movimento, o vento vai fazer este sabão e esta água se diluírem pelo ar, mas vale o registro, se você fizer com o carro parado, vai ficar tudo melado. Bom, aqui na lateral temos este recorte da carroceria bem tradicional dos carros da Lexus, tem essa parte aqui que me chama a atenção, que é bem típico de um carro de luxo, que é essa continuação aqui da janela, isso daqui pode até parecer um black piano, mas é um vidro mesmo, então como se fosse uma continuação aqui da janela, toda essa parte que vocês estão vendo é vidro, tem essa espécie de teto flutuante, com este recorte aqui dessa peça cromada, as rodas são de 21 polegadas, aqui na traseira tem outro recurso que eu coloco nesta prateleira de coisas práticas e úteis feitas pela Lexus. Tem essa lanterna interligada, também com uma cara bem típica da Lexus, na lateral design tem essas espécies de asas aqui que eu achei bem bonito. Outra coisa prática que eu quero mostrar está dentro do porta-malas, então a abertura da tampa pode ser feita de forma automática, é só passar o pé aqui que a tampa sobe, obviamente não é isso que eu quero mostrar porque este recurso está presente em tantos outros carros, se eu falar isso vocês vão me xingar nos comentários, mas enfim, a tampa tem essa abertura e o que eu quero mostrar está aqui dentro. O porta-malas tem 612 litros de capacidade, se levantar esta tampa aqui tem um carregador para você carregar as suas baterias de 18,3 kWh, não tem step, tem kit de reparo. A parte de recurso objetivo e prático aqui é justamente esses dois botões aqui nas laterais para você rebater os bancos de forma elétrica. Então se eu segurar este botão aqui com L, de lado esquerdo, left, ele vai rebater o banco, se eu quiser subir é só apertar aqui de novo que ele sobe e o lado direito se você apertar ele vai rebater os dois assentos juntos, então o assento do meio e o assento da direita. Então se você quiser rebater os dois, é só segurar os dois botões, ele vai descer e você vai ter todo esse espação aqui para guardar as suas coisas. Bom, fechando essa parte de praticidade que a Lexus entrega, tem este recurso aqui, então vocês estão vendo que tem dois botões aqui no banco do passageiro, um você consegue ir para frente e para trás, no outro você consegue inclinar o encosto, e isso serve justamente para caso não tenha ninguém ali na frente, vai uma criança ou alguém aqui atrás e quer ter um pouquinho mais de espaço, você pode fazer isso por aqui, não precisa ir até lá e ajustar o banco. Lembrando também que o Lexus foi um carro criado para você andar de passageiro, é óbvio que o motorista vai ter muito conforto, mas ele foi um carro criado lá no final dos anos 80, para justamente levar ali empresários, enfim, pessoas com conforto, tanto no banco da frente quanto no banco de trás. E falando em conforto, eu já entro no segundo ponto que eu queria ressaltar, que é justamente o conforto, começando por quem vai aqui atrás. Tem esta persiana aqui, que também não é nenhuma exclusividade de carros dessa faixa de preço, mas o que me chamou a atenção é justamente o ajuste elétrico do banco para quem vai aqui atrás. Então tem dois botõezinhos aqui, você consegue inclinar, vocês estão vendo aqui o encosto do banco, e além disso ainda tem aquecimento, refrigeração dos dois bancos laterais e ar-condicionado de terceira zona para quem vai aqui atrás. Então isso não é um item comum de ver carros dessa faixa de preço e bem interessante. E são 2,85m de entre-eixos, então espaço para quem vai aqui atrás também não falta, até para pessoas de 1,87m, como é o meu caso. O conforto aqui na frente também é muito grande, para vocês terem uma ideia, o motorista tem 14 ajustes de posição, todos eles elétricos, então aqui na lateral do banco eu consigo controlar absolutamente tudo, inclusive, esses vocês obviamente não vão conseguir ver, mas ajuste para lombar, então você tem um botão aqui que ele vai inflar umas bolsas de ar para deixar a sua coluna aqui também, a sua lombar, da forma mais confortável possível. E fechando este item tem os controles elétricos de ajuste do volante, então eu consigo ajustar profundidade e altura, tudo de forma elétrica por um botão aqui do lado esquerdo. E além disso ainda tem três modos de memória, então eu posso fazer toda a minha configuração, apertar 1, deixar ele configurado, e se mais duas pessoas andarem no carro também podem fazer e deixar salvo a memória do jeito que for mais confortável para ela. O terceiro ponto que eu quero ressaltar aqui é um que deixa muito carro alemão para trás, que é justamente o acabamento, né? Não estou falando que carro alemão tem acabamento ruim, muito pelo contrário, é que este daqui de fato é muito bom. Só um fato curioso aqui antes de mostrar, é que quando eu pego um carro caro desse jeito aí, de 500, 600 mil reais, eu gosto de perguntar para as pessoas ali, né? Para as pessoas comuns, para conhecidos, quanto acha que esse carro custa? Então, quando elas olham o carro por fora, falam ali na faixa dos 300 mil reais, mas na hora que as pessoas entram no carro, vem todo este nível de acabamento, esse sarrafo aumenta e chega perto do que realmente ele custa, porque o acabamento aqui é muito luxuoso. Tudo é revestido de borracha aqui no painel, então é uma borracha muito boa, uma borracha macia no painel, na porta, tem couro para todo canto, tem alcântara nessa parte da porta aqui, inclusive o som é assinado pela Mark Levson, e os bancos também mesclam couro e alcântara, enfim, é tudo bem pensado, tudo muito luxuoso, é um dos carros mais luxuosos dessa faixa de preço, se não for o mais luxuoso em nível de acabamento. O console central tem essa posição elevada, então vocês estão vendo aqui que também toda essa parte lateral é revestida de borracha com couro, esse detalhe aqui tem madeira e só plástico, a gente vai ter, na verdade, na parte interna aqui do painel e só mais para baixo do console central, mas o acabamento aqui é de fato primoroso e eu acho que esse Lexus consegue ser muito luxuoso e discreto ao mesmo tempo. O quarto item é justamente a segurança que a Lexus entrega embarcada nesse carro, então são vários sistemas de condução semi-autônoma, tem frenagem automática de emergência, tem sistema de permanência em faixa, tem alerta de ponto cego, tem sete airbags, então tem airbag aí para todos os cantos, tem um sistema interessante também que temos em outros carros de luxo. Se você tentar abrir a porta, no caso, a massa lenta ficar embutida aqui e por acaso estiver vindo um carro muito próximo ou uma moto ou alguma coisa, ele vai travar, ele vai conseguir reconhecer que tem um objeto vindo em alta velocidade e a porta vai travar, você não consegue abrir justamente para manter a sua segurança. E um carro desse porte, né, são 4,89 metros de comprimento, bem grande, bem largo, tem câmera 360 graus, então isso também auxilia demais na hora que você vai fazer uma manobra, vai parar aí numa vaga bem apertada, esses sistemas de segurança vão deixar o motorista muito bem servido. A última coisa que eu quero ressaltar é a ergonomia e a condução do carro, então eu vou juntar esses dois tópicos em uma coisa só. Ergonomia, eu posso dizer que é essa central multimídia aqui com tela de 14 polegadas, a gente sabe que Toyota, Honda, enfim, essas marcas japonesas não são muito referências de conectividade, mas nesse caso aqui, todos os comandos são muito claros, são muito bons, conexão com a apocardia planeador de alto também é feita sem a necessidade de cabo, esse painel de instrumentos aqui deixa um pouquinho a desejar, mas enfim, eu vou juntar tudo isso, essa parte de ergonomia e condução para mostrar para vocês como é que é o desempenho também, como é que funciona esse sistema híbrido plug-in do Lexus 420 H+. Bora lá? Bom, saímos aqui numa condição de trânsito e agora eu vou fazer o primeiro comparativo aí com o RAV4 plug-in, eu sei que algumas pessoas provavelmente já comentaram aqui, são carros muito parecidos, mesmo motor, literalmente o mesmo motor, então aqui a gente tem um 2.5 aspirado de 187 cavalos e dois motores elétricos, nesse caso aqui a única diferença entre o Lexus e o RAV4 é a potência combinada, que nesse caso aqui é de 308 cavalos e no caso do RAV4 306 aí por uma questão enfim, de ajuste pequeno, mas na prática ali você não vai sentir basicamente a falta de dois cavalos no RAV4 e o plug-in. É um carro bem pesado, são mais de 2.200 quilos, então mais de duas toneladas aí você sente todo esse peso, mas mesmo assim ele tem aí um desempenho satisfatório, por exemplo, o 0 a 100 de fábrica é 5,6 segundos, então é um número bom justamente por causa desse arranque elétrico, então temos aqui autonomia elétrica ainda e são 56 quilômetros de autonomia no modo puro elétrico, então andando assim nessa condição que vocês estão vendo, que é bem realista ali com o que a gente enfrenta nas grandes cidades, esse trânsito, esse anda e para, você vai andar muitos quilômetros como foi o meu caso, sem gastar uma gota de combustível, então eu fico aqui até 30, 40 quilômetros por hora usando o motor elétrico, quando eu vou pegar ali uma via com maior velocidade, uma estrada, enfim, alguma coisa ali, obviamente, você pode ir oscilando entre motor elétrico e motor a combustão, no modo híbrido, para poupar bateria e combustível, mas como um todo ele é um carro muito confortável para o dia a dia, é um carro bem robusto, filtra muito bem, a gente fala muito dessa questão de filtrar as irregularidades do solo, mas nesse caso é que você realmente tem um carro muito confortável para a cidade, em certo momento ali você sente o peso, obviamente, o tamanho desse carro, quando você está ali, por exemplo, só com o motor a combustão, você vai sentir ali um pouquinho o peso, contando aí que você está com a bateria baixa, enfim, trabalhando ali mais com o motor a combustão que tem 187 cavalos, você vai sentir um pouquinho ali de falta de fôlego, mas em situações mais esporádicas, assim como a frenagem também, então um carro muito pesado, você está ali numa velocidade mais alta, por exemplo, precisa frear, eu acho que esse é o calcanhar de Aquiles aqui dele, justamente a frenagem, mas é uma coisa que a gente espera de carros pesados com esse porte, enfim, com todas essas características de carro grande, você vai ter essa falta um pouco de fôlego depois que você arranca, então 0 a 100 5.6, depois ele vai dando uma desacelerada automática até para poupar a bateria, então você vai pisar, ele vai te responder ali imediatamente com esse torque instantâneo elétrico, depois ele vai dando uma amansada e o câmbio aqui também, o mesmo da Toyota, aquele câmbio trans-eixo, então você pisa e aí em muitos momentos você vai ter barulho na cabine, ele vai ter uma rotação alta, então você vai ter aquele ruído bem alto na cabine que às vezes incomoda, mas como um todo ele é um carro bem confortável, ele cumpre muito bem o que ele promete que é ser um carro confortável, mais confortável para quem vai de passageiro, como a essência da Lexus, para quem não lembra, a Lexus aí surgiu por causa dos Estados Unidos, os clientes da Toyota ali no final dos anos 80, em meados dos anos 80, se não me engano a Lexus é de 1989, estavam sentindo falta ali de um upgrade da Toyota, então você tinha ali carro Camry, por exemplo, e você não tinha mais para onde subir, e aí foi criada a Lexus justamente para atender este público que procura um Toyota, que quer continuar na Toyota, a própria Lexus diz que 80% dos clientes da Lexus são clientes que já são clientes Lexus, então você tem um carro e 80% trocam Lexus por outro, essa taxa de conversão é realmente muito alta, dificilmente, não temos estatísticas muito concretas disso, mas certamente pouquíssimas marcas tem essa taxa de conversão dessa fidelidade do cliente, então isso aqui da Lexus prova também que realmente eles fazem um ótimo trabalho de durabilidade, enfim, tudo mais, porque realmente este produto aqui, o problema dele é justamente o preço, assim, 610 mil reais no cenário que temos hoje, tem carros de como já citei, enfim, trocentas marcas, prima, mais famosas, BMW, Audi, Mercedes, Porsche, Volvo, enfim, para você subir mais um pouquinho, Land Rover, você tem várias marcas, mas de fato a Lexus entrega tudo que ela promete, podemos entrar na discussão aí do preço, mas como um todo esse carro aqui é extremamente confortável. É isso, esse é o Lexus RX 450 H+, nome grande, preço alto, eu acho que vale por tudo que ele entrega, por todo este conjunto da obra, obviamente a Lexus não tem esse mesmo glamour que as marcas alemãs principalmente tem, mas o que ele entrega, muitas coisas as concorrentes não entregam. Acham que ele vale esses 610 mil reais? Comenta aqui que eu vou ficando nessa. Valeu e até a próxima. E aí A CIDADE NO BRASIL